Há dois dias da final da Libertadores da América no Maracanã, o Boca Juniors fez seu primeiro treino nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. Os jogadores do clube argentino foram a campo no centro de treinamento do Vasco da Gama, na zona oeste da cidade. O jogo de sábado pode valer o sétimo troféu para os chineses ou uma conquista ainda inédita para o adversário, o Fluminense. Após se classificar para a final com êxitos em disputas de pênaltis nas oitavas, quartas e semifinal, o gigante argentino tem no goleiro Sérgio Tiquito Romero um homem de confiança. Ele já defendeu sete penalidades máximas nesta edição do torneio, seis nas fases de mata-mata. Na frente, o veterano uruguaio Edinson Cavani, de 36 anos, é a esperança de gols. Consagrado após 17 anos no futebol europeu, o atacante já conquistou muitos títulos e bateu recordes por onde passou. Outros destaques da equipe argentina são os meio-campistas Valentim Barco e Guillermo Paul Fernandes, termômetros do time. O duelo entre Boca Juniors e Fluminense acontece neste sábado, às 17h, no Maracanã.